Você escreveu um artigo lá pro Campo Grande News, com a manchete Quanto mais certeza tem, mais ignorante é Isso é interessante É uma... como é que fala? Uma dicotomia? Eu acho que eu passo por isso todo dia Mas como é que foi isso aí? Como é que era essa matéria? Ah, é uma pesquisa que não é nova Isso é uma pesquisa de dois psicólogos chamados Denning Kruger De um acontecimento que aconteceu na década de 90 ainda Ainda nem tinha internet, agora na internet tá muito mais visível isso Mas o fato que começou essa história é que um cara foi assaltar um banco E quando prenderam, todas as câmeras de segurança filmaram Viram que ele tinha assaltado de fato E quando foram abordar, ele tava muito indignado Falando assim, mas como vocês me viram? Como vocês me identificaram? Ah, tá na câmera tudo, né? Ele falou, não, mas eu passei suco de limão na cara Enfim, ele tinha acreditado numa história De que as pessoas que passavam suco de limão na cara Ficavam invisíveis Nas câmeras, ou tipo, na vida Pra tudo, assim, pra todo mundo Então ele acreditou tão piamente nisso Que ele foi assaltar um banco sem cobrir a cara Acreditando que ele tava invisível Então a partir daí, esses psicólogos desenvolveram essa pesquisa em 1999 Final da década de 90 E eles concluíram algumas coisas assim Não exatamente uma conclusão Mas eles identificaram algumas coisas a se aprender dessa história É que normalmente as pessoas que tem um nível muito elevado de certeza Sobre as coisas Normalmente são pessoas que não deveriam ter certeza assim E quem não tem certeza tá buscando sempre Exato, a pesquisa também mostrava isso Isso no grupo amostral que eles avaliaram As pessoas que demonstravam ter... Que não sabiam de mais coisas assim Demonstravam mais incerteza naquela... A velha lógica socrática, né? Do tudo que eu sei, o que eu nada sei Até desde Sócrates Isso vem... As pessoas que achavam que não sabiam de muita coisa Normalmente tinham um QI mais elevado Uma capacidade de tomada de decisão mais alta E o problema desse estudo Não é nem a gente fala da parte caricata Mas o problema é que a pessoa que tá... Que tem muita certeza E acredita nessa certeza Ela acaba que tem a sua capacidade de avaliação de risco comprometida Isso a gente viu agora na época da pandemia, por exemplo Muitas fake news Por exemplo, uma pessoa que se sente segura Contra a Covid ao tomar cloroquina Ela tá agindo bem parecido com esse cara Ela acreditou numa notícia falsa Ela acreditou com certeza Ela não coloca em xeque aquela informação E isso coloca ela em risco Porque ela pode contrair uma doença Ela pode não se proteger direito Então, esses efeitos do Danny Krugin Tomaram uma proporção grande agora na época da pandemia Com esses espalhamentos de fake news terríveis que a gente tem E é engraçado que é uma coisa que eu fico pensando Que como é possível a gente tá na era da informação E o que reina é a desinformação Isso é um paralelo, é um paradoxo Como é que é possível com tanta informação que a gente tem Mas acho que até entra nisso É tanta informação, mas tanta informação Que é fácil a pessoa consumir uma informação errada Com 100% de certeza de que aquela informação é certa Interessante isso aí, hein? E aí Andressa, o que você acha disso? Eu acho que é uma questão mesmo É uma questão até de saúde pública Como a gente tem visto em relação aos adolescentes Mas qual que é a lógica? A gente tá na era, quando a gente fala que a gente tá na era da informação Normalmente a gente quer dizer que a gente tá em lugares Onde a informação circula de uma maneira muito rápida e muito intensa Como as redes sociais, por exemplo Sim E essas redes sociais, elas operam numa lógica E essa lógica não é a informação Como a gente vem acostumado na escola, por exemplo A lógica dessas plataformas, dos algoritmos É cativar a presença do cliente, do consumidor Pela emoção Então normalmente as notícias que viralizam mais Que se espalham mais rápido São aquelas notícias que emocionam de alguma forma Que fazem você rir É um meme que te faz rir É uma informação que te deixa revoltado Que te deixa com medo Sabe aquela informação no zap do bairro Fala assim, ó, passou alguém aqui estranho Perto de mim Gera uma assim Tudo que gera emoção Costuma reter mais atenção E é engraçado que eu vejo cada vez mais Notícias sendo dadas com emoção Um caso clássico é o que estourou recentemente Que nem é uma fonte de informação Mas o choquei Que todas as notícias que eles dão Eles começam com o jeito que você tem que sentir Ele começa com grave Aí uma informação Aí tipo assim, impressionante Tal coisa Tudo começa com uma emoção Que é sempre uma emoção grandiosa E depois dá qualquer informação Ou seja, a notícia já tá Não só te informando Ela tá te dizendo como se sentir Isso é muito absurdo, cara Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí